Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 26 de agosto Levando para vocês os seguintes destaques Garoto de 16 anos, pega a doença do tatu e morre Candidato douradense, que disse menos agro, mais veado, denuncia ameaças Funai é condenado a pagar 40 mil para PM agredido por indígenas em Carapó Projeto votado no Mato Grosso salvou o Pantanal Mato Grossense do Sul Em 10 anos, produção do leite caiu 41% em Mato Grosso do Sul Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio acolhita, sempre inovando e sendo referência em produtividade Agrojangada filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina Fone 34515400, sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor Quando andamos de bicicleta, melhoramos nossa qualidade de vida Por isso, Bike.com A bicicleta dos seus sonhos, de diversos tamanhos, cores, peças e acessórios E a melhor assistência técnica da cidade, é na Bike.com Compras em até 10 vezes no cartão, nas duas lojas para melhor lhe atender Marcelino Pires 2733, Centro e Rua Andrelina Vilelo dos Reis 310, no Parque das Nações 2 Bike.com Porque pedalar faz bem Para você, o que significa semear? Para nós, da AgroADL, é mais que uma simples palavra É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio E para isso, você produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção Armazene sua safra com a AgroADL Ligue 67 3428 1767 AgroADL Semeando o futuro O que a meteorologia nos reserva hoje Confira Nada muda no tempo nessa sexta-feira em Dourados e região Dia ensolarado, seco e de calor de 33 graus O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi, telefone 3424 1213 A gente sabe que para viver no campo é preciso muita força e coragem E também de equipamentos confiáveis e de qualidade É por isso que a Pantanal Peças e Implementos Agrícolas agora é concessionária Mahindra A maior fabricante de tratores do mundo Que há mais de 70 anos cria soluções para o campo Venha conhecer e se surpreender com os tratores Mahindra Os únicos com 5 anos de garantia só na Pantanal Peças e Implementos Agrícolas em Dourados e Cidrolândia Ouça agora As cotações agropecuárias As cotações do agronegócio fecharam ontem com os seguintes preços O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou 275 reais pela rouba do boi gordo E 260 na vaca gorda, preços à vista Em Dourados no disponível, saca de milho a 75 reais E a de soja 175 informou a AgroADL Imagine você pagar apenas 5% do que você paga hoje na sua conta de luz A Spolum Solar tem a solução para você reduzir a sua conta de energia elétrica Com instalação de energia solar residencial e comercial no campo e na cidade Pagamentos em até 21 vezes no cartão Financiamentos em até 84 vezes Garantia de 10 anos no inversor E 25 anos nas placas Entrega do projeto em 45 dias Spolum Solar, uma empresa com propósito O Antônio Emílio de Figueiredo, 2724 Telefone 3426-8922 O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comida representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a comida Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Um adolescente de 16 anos morreu no município de Simões A 440 quilômetros de Teresina, capital do Piauí Vítima de uma infecção provocada pelo fungo Paracocidinoides brasilienses Popularmente conhecido como doença do tatu Um irmão dele de 14 anos e um amigo de 22 Também foram contaminados O amigo está internado em uma semi-UTI No hospital Justino Luz Na cidade de Picos E o irmão é monitorado em sua residência A morte do jovem ocorreu no sábado passado Ele ficou internado por oito dias na UTI do hospital de Picos Chegou a ser entubado Mas não resistiu e morreu O paciente procurou atendimento após apresentar Perda de peso, febre alta, dor torácica, dispineia e tosse Informou em nota o hospital Justino Luz Sobre o jovem que segue internado O hospital disse em boletim que ele apresenta dispineia Que é dificuldade de respirar E por isso está em uma sala de cuidados críticos A Secretaria de Saúde de Simões Informou que os pacientes tiveram contato com tocas de tatu Há cerca de um mês, durante uma caçada E em seguida apresentaram os sintomas O médico infectologista José Noronha Diretor do Instituto de Doenças Tropicais Na Tampa Ortela, em Teresina, no Piauí Informou que a coccicidioidimicose É uma micose sistêmica e endêmica em algumas regiões O fungo fica na toca, que é o abrigo do tatu Com a caça ilegal, a pessoa acaba inalando os esporos Liberados pelo ar e geralmente ocorre a infecção O ideal é não fazer caça do tatu Até porque é ilegal, disse o médico A micose, segundo o Ministério da Saúde Representa uma das dez principais causas de morte Por doenças infecciosas e parasitárias crônicas E recorrentes no país O candidato a deputado federal Frankl Schimaltz, de 27 anos Do PSOL em Mato Grosso do Sul Registrou na Polícia Civil e no Ministério Público Estadual Denúncia por injúria, incitação à violência Ameaça e LGT-fobia, crime de ódio O episódio fez com que o único candidato à Câmara dos Deputados Assumidamente homossexual Recompusesse seu plano de segurança pessoal De Dourados Defensor da temática Menos agro, mais veado Que para ele nada mais é do que uma analogia Pela proteção dos animais que habitam o Pantanal Mato Grosso do Sul Frankl, formado em relações internacionais E mestre em sociologia Diz que os ataques contra ele foram disparados pelas redes sociais Assim que lançou a candidatura Ele postou imagem vestido de camiseta com dizeres Além de mais veado, menos agro, mais agroecologia E daí passou a ser ofendido A FUNAI, Fundação Nacional do Índio Terá de pagar 40 mil reais Por danos morais a um policial militar E foi agredido por um grupo de indígenas Durante confronto ocorrido há seis anos em Carapó O militar do 3º Batalhão da Polícia Militar de Dourados E outros dois policiais Davam apoio ao corpo de bombeiros No conflito entre fazendeiros e indígenas Quando acabaram sendo atacados Por aproximadamente 20 moradores da aldeia Teicuê Em 2016 Os agressores ainda jogaram gasolina no corpo dos policiais E ameaçavam tocar fogo neles Após o ocorrido O policial entrou com uma ação na justiça Pedindo reparação Na semana passada A primeira turma recursal Dos Juizados Especiais Federais Sessão Judiciária de Mato Grosso do Sul Condenou a FUNAI a pagar Uma indenização de 40 mil a policiais Ao policial Por danos morais A decisão ainda cabe recurso Por parte da FUNAI em outras instâncias A Assembleia Legislativa de Mato Grosso Aprovou na quarta-feira Projeto de lei que barrava A construção de usinas hidrelétricas E pequenas centrais hidrelétricas No Rio Cuiabá O texto já havia passado pela Assembleia Mato Grossense em maio deste ano E seguido para análises do governador Mauro Mendes Que vetou a proposta Ontem, com pressão de organizações sociais E entidades civis A Assembleia decidiu derrubar o veto do governador Por 20 votos contra 3 Em votação secreta Os projetos previstos para serem construídos No Rio Cuiabá São das empresas Maturati Participações E Meta Serviços e Projetos Que pretendiam instalar 3 barragens Ao longo dos 190 quilômetros do rio Para gerar apenas 146 megawatts Uma quantidade muito pequena de energia O diretor executivo da ECOA Ecologia e Ação E um dos coordenadores da Rede Pantanal Alcides Faria Explicou que caso o veto fosse mantido E as três represas construídas no Rio Cuiabá Todo o Pantanal seria fortemente afetado Foi uma grande vitória Uma das maiores vitórias que já teve o Pantanal Disse o Alcides Isso porque o Rio Cuiabá Se transforma em Rio São Lourenço Quando chega em Mato Grosso do Sul Mas as águas são as mesmas Em Mato Grosso do Sul A produção de leite tem passado Por uma queda expressiva Entre 2011 e 2021 A produção do leite caiu 41,1% no Estado Apontam dados do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento E também da Iagro Os dados levantados pelo Departamento Técnico da FamaSul Referentes à captação do leite no Estado Foram levantados com base na produção De indústrias inscritas no Serviço de Inspeção Federal O CIFI e Serviço de Inspeção Estadual O CIE Segundo esse levantamento Em 2011 A produção total de indústrias inscritas Dos dois serviços de inspeção Foi de 291 mil litros dia Enquanto em 2021 Foi de cerca de 171 mil litros Com relação ao período de janeiro a maio de 2022 Já constatou-se que a produção foi 8,7% menor Do que em comparação com o mesmo período do ano passado Entre os fatores que levaram à queda da produção Está o desequilíbrio entre a oferta e o consumo de leite Em sua primeira projeção para a produção pecuária de 2023 A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab Estimou os abates de bovinos no Brasil Em 30 milhões e 100 mil cabeças Alta de 2,7% no comparativo anual Em um aumento de reversão no ciclo produtivo Após anos de retenção de fêmeas De acordo com o relatório de perspectivas Divulgado na quarta-feira A Conab disse que esse aumento nos abates Abre espaço para um aumento na produção de carne bovina Na ordem de 2,9% Diante da possibilidade de início No processo de descarte de vacas Característico do atual momento do ciclo pecuário Caso essa previsão seja confirmada Seria o primeiro aumento na produção de carne do Brasil Desde 2018 A partir de quando o país registrou seguidas reduções Na oferta de cortes bovinos Segundo dados da Conab A Embrapa apresenta durante a edição da Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul Três novas tecnologias para o setor agropecuário No dia 1º de setembro à tarde No estande localizado no Pavilhão Internacional Serão apresentadas ao público gaúcho A cultivar de Azeven BRS estações A prova de emissão de gases Que avalia a quantidade de metano emitido por reprodutores bovinos E o sumário de avaliação genética Heriforte e Braforte 2022 O presidente da Embrapa, Celso Moretti Participa do evento Acompanhado do ministro da Agricultura, Marcos Montt Quatro fábricas de suco Uma em São Paulo e três em Santa Catarina Foram fechadas de forma cautelar Depois de uma ação de fiscalização do Ministério da Agricultura A informação foi divulgada na quarta-feira Os fiscais apreenderam 46 mil quilos de suco concentrado E 78 mil litros de suco de laranja integral As irregularidades apontadas na operação Incluem adulteração de bebidas Com a substituição de matérias-primas por outros produtos Das quatro fábricas que foram alvo da operação Três já haviam sido processadas por adulteração de bebidas O que caracteriza a reincidência Em uma das fábricas foram constatadas nas bebidas A presença de aditivos alimentares da classe dos conservadores Sendo que na rotulagem do produto destacava a ausência de aditivos Em outra foi verificado o uso do aditivo alimentar da classe dos edulcorantes Substâncias que possuem poder adoçante maior que do açúcar comum Proibido em suco Informou o Ministério da Agricultura Atenção pecuarista de Douraros e região Você que está precisando de alimentação para o seu gado Conte com o Feno Rio Paraná A Feno Rio Paraná está preparada para melhor lhe atender Oferecendo feno pré-secado e feno de Tifton 85 Azeven, aveia e ruzizienses Ideal para o seu rebanho A Feno Rio Paraná é a maior e melhor empresa do país no ramo de feno Estando sempre lado a lado com o pecuarista Faça um orçamento pelo telefone 449-8835-5290 Wilton Pneus Sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários Somos especialistas em achar o melhor negócio para você Com excelentes condições de pagamento Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires 283, próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421-7700 Repetindo, 3421-7700 Wilton Pneus Especialistas em pneus O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações O Senado pode votar mudanças no trabalho intermitente Para garantir o direito dos empregados A reforma trabalhista de 2017 deixou lacunas e dúvidas Quanto à aplicação prática do trabalho intermitente Entre os maiores problemas estão o recebimento do pagamento Somente após o período trabalhado Mesmo que seja superior a um mês A dificuldade de agendar férias quando há mais de um empregador E o acúmulo de jornadas exaustivas em um mesmo período O senador Jorge Cajuru do Podemos de Goiás Propôs que o empregado não possa prestar serviços em um mesmo dia Para mais de um contratante Que a cada mês de trabalho ele receba o salário e os adicionais legais Além de hora extra 50% maior no caso da jornada ultrapassar 8 horas por dia Ou 44 por semana O profissional terá pelo menos 15 dias de férias pagas garantidos em todos os locais de trabalho Desde que avise a todos os patrones com pelo menos 30 dias de antecedência Para Cajuru é preciso deixar claro que intermitente é a jornada de trabalho e não o contrato E que os direitos não podem ser cortados devido ao regime de alternância entre períodos de prestação de serviços e fora de atividade Cresce em ritmo acelerado a flexibilização das relações laborais É aí que está o maior desafio Como criar mecanismos de proteção para este novo trabalhador Que inapelavelmente vai ter de buscar a própria proteção Ele será capaz sozinho de adquirir previdência privada? Seguro social? Seguro de saúde? O projeto reafirma ainda o direito ao 13º, seguro-desemprego, aviso prévio, FGTS e licenças maternidade e paternidade A convocação para o trabalho deve ser feita com 3 dias de antecedência Por algum meio de comunicação com confirmação de recebimento O empregado terá um dia útil para aceitar ou recusar o serviço Ou comunicar ao empregador caso já tenha jornada marcada com outro contratante Da Rádio Senado, Roberto Fragoso Qualidade e garantia e eficiência na retífica de motores a álcool, diesel e gasolina Você encontra na retificadora MS Profissionais altamente capacitados em retífica de motores em geral Regulagem de bombas e bicos injetores Dê vida nova ao motor do seu veículo Vá direto à retificadora MS Retificadora MS em Dourados Na Weimar Torre 5710 Telefone 3424-7698 3424-7698 Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sê nem barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sê nem barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1 E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região